A última piada que a demorou, deixou pra gente, até que foi boa, até que passa, foi boa. E hoje tem mais uma, tem mais uma. Por enquanto ela não mandou vídeo novo, mas escreveu que estava em uma conexão aérea. Que chique, né? Ai, estou numa conexão aérea. Falei, nossa, que coisa chique. Quero só ver como ela vai fazer pra apagar isso tudo. Quero saber. Ou melhor, não quero nem ver, né? Estou fora. Pode soltar a piada pra gente aí, Miguel? O cara chegou na igreja pra batizar a criancinha dele. E ele estava muito bêbado, mas muito bêbado mesmo. Ai o padre virou pra ele e falou assim, meu filho, qual que é o nome da criança? Ai ele respondeu, ah, pode colocar aí, Mingau. Ai o padre olhou e falou, Mingau? Que isso, gente? Um menino tão bonitinho desse chama Mingau? Como é que você coloca um nome desse no seu filho? Ai o pai da criança virou pra mulher e falou, olha aí, mulher, quem tá falando? O padre. O chefe dele chama Papa. Agora, gente, um diálogo no galinheiro. Duas galinhas no galinheiro. Uma vira pra outra e fala assim, Marinete do céu, mas essa noite eu passei mal. Mas eu passei mal? Ai a outra virou e falou assim, nossa Marilu, o que aconteceu? Ai a Marilu, rapaz, me deu um febrão, mas um febrão? Ué, mas como é que você sabe? Ué? Eu botei um ovo cozido. Ai meu Deus, não. Porque ainda bem que o que salva ela demorou, que eu sei que vocês estão com saudade, eu também tô com saudade da demorou, né? Tá sempre aqui do meu lado e faz pauta pra gente, faz pauta. Bom, mas eu tenho que dizer pra você que o gostoso da demorou, tem até a busca pra ela agora, tem até a busca, que isso, que isso. Bom, mas o que é bom é que ela ri, né? Se você não ria em casa, fique tranquilo que ela dá a risada dela aqui, a gargalhada dela. Bom, será que vai ter piada até o fim das férias da Demorou? Ô Lu, responde aí pelo ponto. Vai ter até o final? É? Essas piadas aí? Espero que ela tenha escolhido umas piadas mais engraçadinhas pra gente contar nos próximos dias. Se não, eu é que vou ter que contar a piada pra compensar essas piadas, alguma chatinha, essas das galinhas conversando, que coisa, viu? Tchau.